Finalmente começou a temporada 2020 do Mitsubishi Motorsport, o maior rally monomarca da América Latina. Por interior paulista, dá uma olhada. Foi dada a largada para a temporada 2020 dos rallies da Mitsubishi Motors com a realização da primeira etapa do maior rally monomarca do gênero na América Latina. A prova aconteceu no último sábado em São José dos Campos, interior paulista. Esta foi a primeira de cinco etapas previstas para ocorrerem neste ano. Divididos em quatro categorias, Master, Graduados, Turismo e Turismo Light, os participantes encararam muito sol e temperatura acima de 30 graus centígrados. Foi um percurso de cerca de 170 quilômetros de muita poeira entre as mais belas paisagens do Vale de Paraíba, interior de São Paulo. O evento sofreu diversas adaptações para manter os participantes todo o tempo dentro de seus veículos, como forma de respeitar uma série de protocolos de segurança recomendados pela Organização Mundial de Saúde como forma de prevenção ao contágio da Covid-19. As duplas Leandro Pereira Moore e Cláudio Roberto Flores venceram na categoria Master. Na categoria Graduados, a vitória ficou com Alex de Souza e David Rá. Já no Turismo, o troféu de primeiro lugar ficou com a dupla Osvaldo Presotto e Natália Graciano. Caio Fingolo e Carlos Fingolo completaram os vencedores na categoria Turismo Light. O foco da temporada 2020 do Mitsubishi Motorsports é a solidariedade e ajuda ao comércio local. Assim, as inscrições de todas as categorias estão condicionadas à doação de uma cesta básica, além de itens de higiene pessoal relacionados à prevenção ao coronavírus, como álcool em gel e máscaras. Para cada cesta básica arrecadada, a Mitsubishi Motors doará outra igual às instituições de caridade das cidades onde os eventos acontecem. Além disso, como forma de incentivar o comércio local, a marca japonesa também indicou aos participantes uma lista de estabelecimentos em que eles poderão adquirir os alimentos e itens de higiene que serão doados. Para evitar a aglomeração de pessoas, a etapa seguiu um rigoroso protocolo com medidas que visam proteger todos os participantes e organizadores da etapa em relação à Covid-19. Os participantes do Mitsubishi Motorsports não precisam ter experiência nem mesmo carros preparados. Cada dupla, formada por piloto e navegador, faz um trajeto pré-definido pela organização, respeitando o tempo e a velocidade estipulados na planilha de cada etapa. Podem participar modelos Mitsubishi com tração 4x4 das linhas ASX, Eclipse Cross, L200 Outlander e Pajero. O Mitsubishi Motorsports é composto por quatro categorias que variam de acordo com a habilidade do participante. Turismo light para iniciantes e turismo graduado e master em ordem de experiência. Todas percorrem entre 140 e 150 quilômetros em cada etapa. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto